O Gasperier Só fé é a favor Eu te assinei, ele cheguei, sofreu na mão Eu te assinei, eu te assinei, eu te assinei, eu te assinei Eu te assinei, eu te assinei, eu te assinei Eu te assinei, eu te assinei, eu te assinei Eu te assinei, eu te assinei, eu te assinei 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 Estar no mansão na posição chubira posição saida posição do brano farro baga gane e sedef cheque, cheque, cheque cheque, cheque, cheque cheque, cheque cheque, cheque cheque, cheque da instala way ati kuta, ta ati kuta, ta Eu tô... 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 Quando eu não sei, lê eu? Quando eu não sei, lê eu? Quando eu sou, sa... Chumi, sou, sa... Saída, sou, sa... Vamo, go! Vamo, go! Chegue, chegue, chegue... Chegue, chegue... Deista ilen kokoui. Si atuco ça'Mas papouim par VAR. Bom Da galera melange Da galera melange Amway Chegue, vim devem Amway V Um devem, chegue V deball Chegueaga Usseu, sunseu, sunseu, sunseu Chique 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 ch Sexy Guilherme, sai da